Sou nada, me consolava, mas eu sobrevivi Com a área, solitária, minha sorte De novo, sorrindo a mim Deus respondeu, bem de paz Que faz a roda, tem uma peste Que matou, tem uma flecha Que é de si Deus aprendia a cantar Perdendo, aprendi a dormir Descendo Deus, eu, mas eu sempre E cresci, desculpindo Apareci, desaparecendo Seu poder, vencedor, julho a sua terra Apertei, suor E pois a boa será Que a lua a sua vez E a vida do que eu sou E a vida do que eu sou E a vida do que eu sou E o meu filho Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sobrevivir. Sobrevivir. Sobrevivir.